E aí, vamos ver... Vamos ver, vamos lá no Paraná... ...is aí... ...de chamas... ...é, vai ser... ...Mila... ...Milira... ...é, não é... ...Mila... ...Milira... ...e... ...também vai ter os africanos da Leste... e o Neto, o Choró, aí amanhã sim, vai ter Mila e Nathanael, Nathanael de Milhã, Mila de Nenelândia. Nós vamos fazer esse percurso e quando for sábado, domingo, nós temos que estar em Morada Nova para o grande torneio lá do Labarra. Beleza? É show de bola e continua aí que nós estamos saindo agora. E agora 8h30 da manhã. Tomar um cafezinho ali e depois a gente segue. Valeu! E aí, meus jovens! Já, será que tem como dar uma calibrada aqui? É só calibrar os pneus? Que a gente vê uma folguinha aí. 25, 35. Tá bom aí, eu mudei. É, mais ou menos isso, 18. Eu baixei, moço, porque eu cheguei quarta-feira, terça-feira. Aí você vai dando esses calçamentos aqui, você não consegue de jeito nenhum, sem o peso, sem nada. Valeu, meu joão, brigadão e vamos seguir a viagem. Essa bichinha, eu acho que é, que é válvula, viu? Eu acho que eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Vamos ali. Meu óculos aqui tá quase caindo. Esse negócio dele quebrado, foi solado. E aí, aventureiro? Tamo nós aqui, ó. Vamos saindo de Banabuiu, aventureiro. Ó o peixe, ó o peixe! Ó o peixe! E você não pode ficar de fora. A festa começa às 23 horas. É. Saindo aqui de Banabuiu. Banabuiu tá tendo a preparação, talvez, do... Acho que é o palco aí pra ter alguma feira. E... Jogo do Brasil. O jogo do Brasil é hoje, né? Eu acho que é hoje, 4 horas. Então, nós vamos aqui, ainda de Banabuiu. Nós vamos pro desafio, aventureiro, que vai em Kixeramubim. Ah, pô, vou zerar isso aqui, ó. 533 foi o nosso final de semana. 533 quilômetros. Esse aqui... Talvez não deixe, mas vai andar perto, porque nós vamos pra Kixeramubim. Agora, de manhã, ó, vai ter o desafio lá, na parte da tarde. Aí, a tardinha, tem outro desafio. Amanhã, a gente vai pra Nenelândia. Que é depois, 40 quilômetros, mais ou menos, depois de Kixeramubim. É território de Kixeramubim ainda. Depois, a gente volta, dependendo do horário que terminar, Nenelândia. Ou voltamos no mesmo dia, ou voltamos só no domingo. Direto pra Morada Nova, porque domingo, dia 4, tem um grande torneio. Morada Nova, lá no Abarranca. A gente tem que estar ligado. E vai dar uma rodada boa. E quando for lá pra quarta-feira, nós já estamos de volta aqui em Banabuiu. Esse óculos, o aventureiro, quebrou, emendei, ele ficou frouxo, sei lá, e tá descendo. Mas é isso aí, vamos seguir, daqui a pouco a gente vem mais saindo aqui de Banabuiu. Banabuiu. Vai, aventureiro. Tá verdinho, né? Essa região aqui. Tá quase todo verdinho já, aventureiro. Passamos hoje, dia 2 de dezembro. Né? Eu não sei como é que chama isso aqui, se é 3 uva, 3 beco, 3 pontas, sei lá. É um negócio assim, porque entrando aí, você vai lá pra Pedras Brancas. É. Olha como é que tá isso aqui. Tá até uma parte ainda que não ficou ainda 100%, né? Verdinho. Mas vamos continuando. Vai, aventureiro, como é essa região aqui, é a parte da... Opa! Eu acho, aventureiro, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que aqui ainda é Banabuiu. Agora, passou a ponte aqui, ó, aí já é a Quixadá. Não tem limite de município aqui, uma placa informando o limite de municípios, né? Aqui, aventureiro, ó. Olha lá. Não passou água, mas dá chuva, né? Não tá correndo água aqui nessa região. É, vamos seguir. Tem uma ponte ali que eu achei bonita, mas agora o mato tomou conta, não dá pra gente ver. Tá aqui. Trocando um póster, né, ué? O jovem tá na sombra, né? Saiu, tá esperando o carro, mas no sol é ruim, hein? Tá vendo aí a mesura, ó? Ah, tá começando a ficar verde aqui também, ó. Nós estamos chegando aqui no trocamento, nós estamos na BR-122, KM-115. Acredito, não, não, aqui já deve ser o 114, né? 114. Caímos 114. Então, aqui nós estamos no trevo. Xadá, 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 Mubim, Guatu. Essa turma toda estão pro lado de Fortaleza aqui. E nós vamos pra cá. Vamos pra cá, né? O lado daquele aqui, Xadá, Mubim. Como é que tá ficando aí, Aventura? Olha só as serras, por exemplo, estão... O mato tá ficando... Olha o fuscão aí, é... É, doideira! Tá todo ficando verde, ó. Tá vendo? Aonde tem terra, aqui tem mato, tá ficando verde. Esse aqui é o sertão central, Aventura, do estado do Ceará. A parte seca. Mas tá ficando verde agora. Ficou verde em novembro. Vamos lá. É, Aventura, começou... Deu uns pingos aqui agora. Vamos limpar aqui. Uns pinguinhos. Pinguinho de chuva. Só aqueles pinguinhos mesmo. A viseira aqui ficou toda... Molhada. Mas não é chuva exatamente, não. Nós estamos aqui próximo ao Auroquê. Ali eu acho que já é o limite de município, será? Não sei. Deve ser uma placa ali. Que cheira a Mubim. Vinte quilômetros. Quer ver? Vamos ver. Já dá pra mim vinte quilômetros. Bom baixo, é cento e treze. Falei? Vamos nós. Continua pingando. Mão do sol tá forte. Aventura, estamos passando aqui, ó, pelo Hospital Regional Sertão Central, que fica aqui em Kixarabubim. Aventura, eu ouvi falar de uma pesquisa que teve numa revista aí, que... O hospital Kixarabubim, participou de uma pesquisa, né, vamos falar assim, de uma revista. Ele ficou em sexto lugar no Brasil inteiro com o hospital público, o melhor hospital público. Hospital público melhor do país inteiro. Ele ficou em sexto colocado. É, show de bola. É, estamos chegando aqui em Kixarabubim. Vamos dar uma paradinha. Aqui já é cidade de Kixarabubim. Mas vamos dar uma paradinha aqui numa sombra aqui. Pra gente encontrar aqui. Pra gente procurar o local do segundo evento. Porque o primeiro eu sei aonde é. É lá na empresa Lira. Então o segundo é no Bar dos Bodes. Eu tenho uma localização aqui no celular. Eu vou parar debaixo dessa... Dessa árvore aqui. Pra gente dar uma olhada. Aventura, já estamos na cidade de Kixarabubim. Agora... 9h50. Estamos aqui. Agora nós vamos procurar o local do segundo evento. Que é o local Bar dos Bodes. Beleza? Vamos lá. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí E aí E aí Nylon This is so